A cidade de Venâncio, Áries, no Rio Grande do Sul, é a casa do Açoeva, um dos finalistas da Liga Nacional de Futsal em 2017. O Açoeva recebe o Joinville em casa para o primeiro jogo das finais. A cidade, com uma média de 70 mil habitantes, está mais movimentada do que de costume. No centro da cidade, uma Brasília novinha passa convidando todos os moradores para estarem no ginásio ao lado do time. Agora é final da Liga Nacional de Futsal. A Açoeva recebe o Joinville no sábado, 9h15 da noite. Torcedor, compareça. Aqui, os torcedores são de todas as idades, mas o amor ao clube não muda. Se volta o juiz, mas eu e o Walter não estamos lá nunca. Até o rapaz que veio da Paraíba e vem de redes em Venâncio, Áries, se entregou ao clube da cidade. Rapaz, de braços abertos. Eu e todo mundo reunido, torcendo junto. No calor da torcida, o time chega lá. O clube aproveita e monta uma barraquinha na praça principal. Vende ingressos, camisas e, lógico, faz um bom ponto de conversa com os moradores. Afinal, Venâncio, Áries é a capital do chimarrão. A expectativa a gente já sabe qual é. Agora é acompanhar o jogo. O trabalho ainda não conhe65 porque a gente já sabe qual é impossível. Eu 8 minutos ali. Há que a gente já sabe qual é uma barraquinha na praçainha e��oute, é uma barraquinha que faz uma forma de conversa com os moradores. lukため, o calor da 31 minutos ali. Veja,